O caso envolvendo o comentarista Rodrigo Constantino segue repercutindo e tendo desdobramentos. Constantino foi demitido pela Rádio Jovem Pan e pela Rede Record após comentários sobre estupro em uma live nas suas páginas pessoais. A repercussão do comentário e das demissões de Constantino foi tão grande que sua filha, Laura Constantino, citada como exemplo durante a live do pai, resolveu se pronunciar. Confira seguir os vídeos com as declarações dos dois, tire suas conclusões e comente o que achou. Ela vai ficar de castigo feio e eu não vou denunciar um cara desses para a polícia. Eu vou dar expor na minha filha que alguma coisa ali ele errou feio e eu devo ter errado para ela agir assim. Que é um comportamento absolutamente condenável. Só que acho que a gente não pode falar mais essas coisas hoje em dia. Que existe mulher decente também ou piranha. Porque eu acabei de falar que o homem que faz uma coisa dessa não é decente. Mas não existe também a ideia de mulher decente? Os feministas querem que não, né? Por quê? Porque feminista é tudo recalcada, ressentida, normalmente mocréia, vadia, odeia homem, odeia união estável, casamento. Odeia tudo isso. Só por isso. Ou é um instrumento de homem malandro e canalha. Oi gente, eu fiquei muito na dúvida se eu gravava um vídeo ou não. Porque eu não gosto de me envolver em polêmica. Mas eu recebi muita mensagem hoje de amigos e de pessoas que eu não conheço. Falando sobre o que aconteceu em relação ao meu pai. E realmente me deixou muito abalada. E eu resolvi que eu tinha que falar alguma coisa. Porque até o Instagram, o Gosta, um dia eu vi que postou o vídeo do meu pai. Falando que ele falou que se a filha dele, que sou eu, fosse estuprada. Que ele não ia denunciar o crime. Que ele ia me colocar de castigo. E isso me afetou muito. Porque eu conheço o meu pai. E eu sei que ele é uma pessoa que tem caráter e que ele é contra o estupro. Como qualquer pessoa que tem caráter é. E eu ter que ler uma coisa dessas mexeu muito comigo. Porque eu tenho certeza que se alguma coisa assim, Deus me livra com o meu amigo. O meu pai ia ficar do meu lado. Ele é a primeira pessoa que ia ficar do meu lado. Que ia querer ir atrás de quem cometeu esse crime. E denunciar essa pessoa. Porque qualquer pessoa, qualquer pai que tem caráter ia fazer isso. Uma pessoa boa ia fazer isso. Então eu sei que ler uma coisa assim do meu pai realmente me abalou muito. E eu sei que muita gente que está vendo esse vídeo não concorda com o que ele fala. E não gosta dele. Mas é que realmente, eu tenho certeza que se alguma coisa assim acontecesse, ele ia ficar do meu lado. Então eu só precisava falar isso. Porque ter que ler tanta gente falando que eu tenho um pai que é a favor do estupro. E coisas assim, não tem como. Porque eu sei que ele não é. Eu sei que ele não é isso. Entendeu? Então eu só precisava vir falar isso. Mas eu não estou aqui para discutir. Eu só estou aqui para falar isso. Para falar o meu lado. Porque realmente foi muito difícil para mim ter que ler tudo isso. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Jornal está em tudo. 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 Tchau, tchau.